Agora antes de começar o vídeo quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers Nada mais nada menos que o novo Amino aí tem 1588 membros então já tá fluindo aí o negócio A gente quer que flua ainda mais porque pra quem não sabe o Amino é uma comunidade né Tipo como se fosse uma rede social que tem interatividade tem com isso é um monte de coisa da hora Inclusive tem esse aí tem um RPG né que eu vou participar e tem várias coisas até Destiny Heroes Vocês perguntam ah Daniela você se inspirou pra criar o Destiny Heroes ou sei o que Porque foi daí o Amino Veste tá ligado tipo quem não sabe Destiny Heroes vai ser minha série que eu vou postar aí no meu canal Você não viu a abertura clicar aí no card e enfim tá tudo aí né o Amino Veste tem Ultra Supremo lá tá ligado Ultra Supremo vier de lá e se vocês quiserem ver mais esse é o lugar certo também tem outras formas como forma primordial Forma Ultra Vedar muita coisa da hora viu então eu quero que vocês participem dele porque vocês vão se arrepender viu É uma comunidade muito da hora de Ben 10 então eu conto com você pra participar de lá link na descrição E aí galera vocês estão bem porque eu tô 10 eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo eu estarei aqui pra vocês mais um vídeo de Leite Responde onde eu responderei as perguntas que vocês fizeram lá na aba comunidades Então já deixa aquele like se inscreve e bora pro vídeo A pergunta do João Lucas Qual o seu Pokémon favorito? Cara desde que eu era criança eu gostava do Deox Eu sempre gostei do Deox porque o filme dele foi um dos primeiros filmes Pokémon que eu assisti E também que eu gostei do conceito dele De ele ter várias formas né Uma forma de defesa, outra forma de ataque e assim vai Eu gosto desse conceito né Ele é um Pokémon espacial O tipo dele é um dos tipos que eu mais gosto Que é o tipo psíquico entendeu Eu gosto do visual dele ali e tal Entendeu Aí é por isso que ele é meu Pokémon favorito Pergunta da Pathy Patrícia Qual o seu Alien preferido? Galera eu já falei isso aqui muitas vezes no meu canal Mas como tem inscrito novo né Falando novo aqui É o XLR8 Desde que eu era criança né Eu sempre gostei dele porque ele é um Alien velocista E eu gosto de Alien velocistas tanto que meu Alien preferido da DC é o Flash Tá entendendo? Aí você pode dizer Ah Daniel mas tem o Arranha Jato Tem o Acelerado Que são Alien velocistas Sim Mas o conceito do Arranha Jato é que ele é um Alien voador Que é rápido entendeu Não é esse o conceito que eu curto né Porque se for botar o Arranha Jato pra correr na Terra Ele não vai correr né Ele não vai correr com super velocidade O Acelerado é porque ele Vamos dizer que ele é inspirado Ele foi baseado aí no XLR8 entendeu Eu construí uma cópia Eu não gostei mais dele do que o do XLR8 O XLR8 marcou mais Não desmerecendo o Acelerado Mas é porque o XLR8 né Tá aqui no meu coraçãozinho Pergunta do FuriosoBR Se o Mega Olhos tivesse aparecido no Supremacia Como ele usaria o olho gigante no peito Se tem o símbolo do Super Omnitrix E o Fantasmático O olho dele passaria por trás do Super Omnitrix Assim galera Então explicação Eu vou usar como base o Fantasmático de Omniverse Eu sei que estão falando do Supremacia Mas mesmo assim serve pra A gente entender como é que funcionaria Tipo assim Ele foi mostrado em Omniverse Que quando o Fantasmático vai mostrar os tentáculos dele Ele sai de lugares aleatórios Mesmo que o Omnitrix Fica ali centralizado no peito dele Os tentáculos saem de lugares aleatórios Entendeu Coisa que no clássico Por exemplo No clássico No Alien Force Não acontecia Tipo Ficava no peito O símbolo do Omnitrix E aí ele E os tentáculos também Sai lá do peito E muita gente perguntava Onde é que o Omnitrix fica Se ele sai Ele ficar armazenando em algum lugar Entendeu Aí é isso Tá ligado E com o Mega Olhos Muita gente diria que o olho Ficaria em cima do Omnitrix Ou embaixo E tem até um fanart que mostra Que é uma coisa que eu acredito Que aconteceria Que o olho ficaria translúcido E o Omnitrix ali dentro Entendeu Se o bem precisasse apertar no símbolo Aí o olho ele iria se desativar Para o bem poder apertar no símbolo do Omnitrix Entendeu Era assim que funcionaria Pergunta do Nerd Clash Lucas Na explosão que o Vilgax fez Em Omniverse que desimou todos os bens A fusão do Alien X e o Atomico Não deveria impedir aquilo Porque o Alien X Já recriou o Universo e o Atomico Derrotou o Enorme O Sato Supremo do Albed Não Não é assim que funciona O Atomico X Ele é uma fusão muito cabulosa sim Porque O cara conseguiu dar um peteleca E que fez o Vilgax voar para longe O Derrick já falou Que ele pode desintegrar as coisas em átomos Ele pode teletransportar Muitas coisas Só que assim Ele não é mais forte que o Alien X Entendeu Ele não tem um conceito de Onipotente Só porque o Alien X Recriou o Universo Não significa que o Atomico X Tem que ser Onipotentão Uma coisa não tem nada a ver com a outra Porque o Atomico X É simplesmente uma fusão Em que é o Atomico Com poderes boostados do Alien X Entendeu Um Atomico com poderes cósmicos Porque ele não tem a parte Bélicos e Serena Se tivesse Aí ele poderia ter Lá a Sêmona e Potência do Alien X Que é assim Tá ligado Tipo O Atomico X O conceito dele é esse É não ter a parte Bélicos e Serena Para não encher o saco Tá ligado Mas mesmo assim Tem um poderzinho ali Do Alien X Para ajudar Entendeu Para dar uma força maior Só que Ele não é mais poderoso Que o Alien X Tanto que se o Benesmi Tivesse uma situação ali Encurralado mesmo Que precisasse do Alien X Ele ia virar o Alien X Né Que ia ser mais poderoso Que o Atomico X Pergunta do Unfins Como vai Cara Eu vou ainda Só não vou voltando Pergunta do Nath Você acha que o Estrela Polar Um Alien ruim ou fraco Cara Eu não acho ele nem ruim nem fraco Ele é um Alien muito bom E forte Entendeu A personalidade magnética dele Ele conseguiu destruir O robô dos caladores Até com facilidade Ele pode voar Tem campo de força muito forte E ele poderia derrotar facilmente Um Mechamoss Galvânico Eu não sei porque Que o Ben nunca usou ele Contra o Malwe Eu acho que derrotaria ele Com muita facilidade Porque Malwe Muita gente considera Um dos vilões mais Aterrorizantes aí De o Universo Então O Estrela pode ser um Alien útil Sim Entendeu Então ele é um Alien bom E forte Eu não desconsidero ele não Porque ele é um Alien Realmente muito bom Pergunta do Shisai Tenshi Em sua opinião Qual o momento mais impactante De todas as séries de Ben 10 O momento mais impactante De Ben 10 Foi descobrir que Osmoziano não é Alienígena Que foi tudo Por causa do Prócter O plano do Prócter Colocou na mente Do Vô Max Que o Devin Foi parceiro dele Para ele ir lá E acolher o Kevin E tipo Tá entendendo Isso parece mentira Por todo o universo Para todo mundo não acreditar Que Osmoziano é uma espécie Alienígena Isso foi um momento Muito impactante para mim Pergunta do Victor Breno Como seria Ben 10 Se no lugar dos Aliens Fosse herói da DC Ou da Marvel Assim galera Não sei se vocês sabem Mas o conceito original Do Ben 10 Era para ser isso mesmo O Ben se transformar Em heróis Em vez de ser Aliens Que é um conceito legal Eu acho que não faz muito sentido Tipo Por exemplo O Ben batendo O Omnitrix Aí se transformando O Homem de Ferro Tá entendendo Eu acho que não faz muito sentido Por isso que eu acho Mais da hora Serem Aliens Baseados em heróis Então Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Aqui só sobre isso Tá ligado Tipo Vocês deixarem muito like Compartilhar Eu vou olhar no Analytics Viu Vou olhar no Analytics Se vocês tiverem muito compartilhamento Eu vou fazer O vídeo de Como seriam os Aliens Baseados em heróis Eu vou mostrar três aqui Só para vocês terem um gostinho A ele Quero mais Então vamos lá Um Aliens baseado no Flash Outro baseado no Shazam E por último No Homem de Ferro Na armadura Hulkbuster Então Se vocês tiverem mais Aliens assim Deixem muito like E compartilhem o vídeo Pergunta do João12 Daniel Essa é uma boa pergunta Se o Ben 10.000 gritasse O nome de uma fusão E misturasse Cara Eu acho que tu Vou ter que aprender Um pouquinho mais A escrever Porque É como Um S Tem dois S Aí Viu Só Spam Reprovado Cadê boa Cadê boa Com outro Alien Seria uma trifusão Não Cara Porque O Dereck Ele já revelou Que o Ben 10.000 Ele tem que gritar O nome dos dois aliens Para virar fusão Entendeu A fusão Ela é feita ali na hora Tem que gritar o nome De uma fusão E misturar com o outro Não Tá ligado Até porque Foi revelado Que se o Ben 10.000 Ele juntasse Com o Asimuth Ele poderia fazer Ali uma fusão Triplo Mas o Biontrix Dele mesmo Que foi uma Já na série Não tem essa função De fazer Uma trifusão Não Pergunta do Forbidden Jogando dois Existe um Ultra Alien X Supremo Acho que a Pergunta Se existe um Alien X Ultra Supremo Enfim Se você não Conhece O conceito Do Alien X Supremo Clica aí No izinho E sobre o Alien X Ultra Supremo Cara É a mesma Vai Do vídeo Aqui Era só O Alien X desejar Ter bilhões De anos Teóricos Você não Sabe Os Ultra Supremos São Uma evolução De bilhões X Ultra Supremo Existe Pergunta Do Spike Zinho O Enxurrada E o Ameaça Aquática São Os Mesmos Aliens Ou São Aliens Diferentes Eu Tô Com Essa Dúvida Dias E se Eles São Os Mesmos Aliens Beleza Beleza Pergunta Do Nugget Gamer Você Acha Que Friagem Do O 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 conta ele mesmo só que de omnivés o supremo que poderia beneficiar o bem nesse confronto cara poderia sim os promitores ele tem as formas supremas né tem aqueles bugs né o poder de falha só que assim o match winner falou que não reconhece esse negócio poder de falha então a wiki ela não torna tão canônico esse negócio poder de falha não pode ter uma certeza sobre isso aí por causa que se não for poder de falha então o bem de omnivés pode usar né porque não é o do omitrix do supremo de tricks então tricks de omnivés poderia ter e o bem poderia ter esses poderes também tipo o super velocidade do gigante legal demais aí a gente pode afirmar com tanta certeza só que no geral o bem de omnivés tipo muita gente pode dizer é o bem não vai perder porque o supremacia ele tem um supremo mas galera na própria se foi mostrar que o bem de omnivés ele teve uma boa performance contra o supremo do albedo né ele mesmo diz talvez eu nem preciso do supremo né ele usou o atômico que derrotou lá dois supremo tá ligado o próprio quatro braços ele tava segurando ali a força com o macacarão supremo do albedo eu sei que o macacarão supremo do albedo foi mais forte além né porque até que é uma evolução de milhões de anos teóricos né mas mesmo assim impressionante o quatro braços ele conseguiu segurar ali por um tempo tá ligado o feedback derrotou o enorme só super então o bem ele conhece né até porque ele me causou a forma suprema que antes então ele se deu bem ali contra o supremo do albedo então ele poderia sim vencer no combate ali do contra o bem de supremacia pergunta do jean fonseca santo se o bem se transformasse num pokémon e alguém capturasse ele o que aconteceria ele poderia sim ser capturado né porque porque bola é feita para capturar os pokémon só que ele seria capturado ou não cara depende né se fosse um pokémon não vai poderia relutar lá para sair de boa mas fosse um macho ter boi para lascado tem nem como né entendeu então o conceito é isso tcs silva pergunta porque o nome do fogo fato fogo selvagem do frio aquela frio mudou de bendesse força lenininha para a supremacia cara é assim no próprio força lenininha o nome dele fica mudando o freqüência alguns exemplos é fogo selvagem aí depois muda para o fogo fato depois muda para o fogo de novo vai volta para fogo fato e o frio do mesmo jeito né às vezes aquela frio da friagem e assim essa é uma pergunta perfeita para perguntar para o charles é mano eu sei que não era ele que fazia lá as adaptações de dublagem mas ele pode ter uma pista sobre isso só que assim o que eu acho que é é porque no supremacia ele deixa como um nome oficialmente friagem fogo fato não fica alternante cala frio e friagem e fogo fato e fogo selvagem não mas eu acho que é porque ele fica mais atrativo para as crianças entendeu tipo tipo uma criança falar pesquisar fogo selvagem fogo selvagem uma doença tá ligado agora fogo fato não foi para o negócio assim mais bonito não mais bonito né tem a ver com um negócio de planta então faz sentido ali tá ligado então acho que foi só mais para ser um atrativo você que mandem prefere é cala frio e fogo selvagem supremo pra mim é melhor friagem mesmo é que o nome de tio pode ser tanto grande calafrio como friagem então os dois não dá certo eu acho que meu palpite é esse mais atrativo para as crianças pergunta do joão bernardo barbosa morais e e etc tem como existir fusões supremas às vezes podem virar supremas podem sim porque é só forçar o código genético a lei não tem um código genético negócio você quer dois aí fundir aí poderia sim agora eu só acho que não poderia por exemplo pegar o quatro norma o sábio por exemplo vamos supor que o brasil que fosse um super biome trics aí virasse forma supremo da conselha de boa né agora eu só não acho que prende evolui só a parte do vaca saureano e não evolui sabe o tetramento eu acho que não daria certo se fosse uma fusão acho que devolui a duas partes da fusão entendeu eric oliveira pergunta quais são seus personagens favoritos de bn10 e com seus usuários favoritos valeu abraço cara eu já respondi aqui o meu favorito eu vou fazer o meu personagem favorito de bn10 eu gosto do paradoxo cara que o paradoxo ele tem um conceito que eu adoro tipo ele ser um cara que viajou lá no tempo e passou milhões de anos lá enlouquecendo e depois ele começou a aprender o tipo ele tem um vasto conhecimento a ler sobre esse negócio de linha do tema da alternativa e isso é uma coisa que eu gosto entendeu aí por isso que eu gosto dele porque sempre que tem que aparecer isso no episódio nos episódios de bn10 ele tá envolvido tá ligado eu gosto muito dele né é um personagem muito legal o jeito que ele fala lá né todo enigmático essas coisas eu gosto disso nele burro pergunta daniel porque o quatro braços supremacia ganhou uma roupa o supremo trix não tem o mesmo bug do homem tricer calibrado cara é porque assim eu sei que não tem mais o link o link foi perdido mas o da uen já falou que foi o albito que configurou ali para o quatro braços ter a roupa do gladiador entendeu tipo usarem do clássico ele já estão configurado para ter a roupa do clássico por isso que a gente tem roupa né os novos aí não porque o caso do bug né o nosso ali não é ganhar roupa mesmo mas os antigos sim tanto que o quatro braços e o albito tivesse mudado ele tem a mesma roupa lá do clássico nem ficar pelado não né mas como o albito mexe ali na configuração ele teve a roupa gladiador entendeu stl ld sim pergunta se você poderia se você pudesse mudar a realidade do bem prime que você mudaria é não daria o visual dessa com a equipe que eu acho muito feio então eu colocaria essa com a equipe do miguel mestre um o rebotei outra dimensão se ele é existem 10 mil tudo mais sim sim katsumi noob pergunta como faz pra ser baiano sem ter nascido na bahia cara eu não sou baiano mas como todo bom baiano diria eu tenho preguiça de responder jvss 14 pergunta o que houve com o supremo sapiens eles foram mortos pelo caiba e os soberanos são os pontos naturais ou apenas uma subespécie cara assim soberano supremo agregó supremo que é o supremo ele não são supremo é só o título entendeu pra dizer ó meu deus matou mundo aí mesmo sou cabulosão entendeu é só pra ter o título mesmo é que eles são forma suprema milhões de anos teócio o que não tem nada a ver com isso aí não tá ligado é só o título mesmo pergunta do ben ten você acha que a unice poderia ter sido mais aproveitado no supremacia um grande abraço cara o machista ele criou uma história que a unice ela fosse um relacionamento à lei do bem entendeu que ela não soubesse o que ela é se ela é um osmoziano igual kevin não sabe o que ela é e se tornasse um personagem mais recorrente e eu gostei desse conceito eu acho que poderia sim que trazer para a série pergunte a livre maria jesus dos santos e etc se anoditas não tem dna como passou para goiaponte e os poderes de transformar só para davi só para davi almeidas e bom antes não tem dna portanto qualquer filho de um anodita que um anodita produza com outra espécie será relacionado a esse anodita por meio da e parentesco mas biologicamente a prole permanecerá 100% pura para a espécie de outro pai isso também significa que o homem trix não pode transformar seu usuário em um anodita pois não há dna para fazer uma morte dna no entanto os anoditas têm algo análogo ao material genético pergunta do gian fonseca de novo o bem poderia se transformar num mosfosiana eu acho que é osmosiana que ele escreveu né osmosiana não segundo o universo osmosiana é humano mutante o bem não pode se transformar em mutante pergunta do christian do christian boa aventura uma fazenda do bem pode ser mais talento do que o azimuth e ele pode criar um trigo também não porque uma gente ele tem a personalidade do bem que para atrapalhar tipo é assim uma gente falou com inteligente ea parte do bem ele não entende isso faz com que ele não seja mais grande quase mudo também quase muito tempo todo estudo ali tá ligado o próprio danca falou que é o pacto do azimuth negócio da paz mas ele quer a paz ali ele sabe o segredo do cosmo ao ponto de que o álbum foi eufórico ao receber a inteligência do azimuth entendeu então é uma coisa que o masenta não teria simplesmente é só porque sim tá ligado biologicamente é uma coisa que ele teria que estudar se esforçar para ter agora assim eu acho que fisicamente o masenta poderia vencer numa luta assim uma luta corpo a corpo mas mas você não é muito de lutar não agora se fosse assim só que mesmo assim ganharia do do azimuth que fosse o ápice da espécie só que se fosse ali a uma batalha de construção que eu cheguei mais rápido as mudava um pau no masenta mesmo sendo o ápice entendeu pergunta do luiz 240 um tricks pode usar dna de evos tipo o bem consegue transformar uma forma com os mesmos poderes que o rex no então esse foi o vídeo espero que você tenha gostado deixa aquele like inscreva no canal ativa o sininho falou e tchau E aí